Acordou de madrugada Cunha feita de coroa, em forma de coração A erva vai espumando e a bomba vai roncando Sempre no clareiro do dia Pra aquecer as manhas frias, eu chimarro vou tomando A erva vai espumando e a bomba vai roncando Sempre no clareiro do dia Pra aquecer as manhas frias, eu chimarro vou tomando Asquebuena é a vinda Desta lida de peu O galo já está cantando Vou batendo hostição O dia amanhecendo Meu chimarrão vou fazer Do demão numa chaleira pra água aquecer A erva vai espumando e a bomba vai roncando Sempre no clareiro do dia Pra aquecer as manhas frias, eu chimarro vou tomando A erva vai espumando e a bomba vai roncando Sempre no clareiro do dia Pra aquecer as manhas frias, eu chimarro vou tomando Na velha chaleira preta Devagar a água chia Pendurada na fumaça Antigo fogo de chão Tradição do meu ronando Pretual de todo dia Cada hora de encher o primeiro chimarrão A erva vai espumando e a bomba vai roncando Sempre no clareiro do dia Pra aquecer as manhas frias, eu chimarro vou tomando A erva vai espumando e a bomba vai roncando Sempre no clareiro do dia Pra aquecer as manhas frias, eu chimarro vou tomando Tchau Tchau